Pelo atraso ainda de pagamento de alguns servidores e também pelo descumprimento do acordo feito entre o governo e o governo com o sindicato, que até apresentamente não foi permitido. Você era para pagar uma parcela, a segunda parcela nunca foi tentada, no mês de abril. A primeira parcela já foi tentada, primeiro em junho, maio, a segunda parcela em junho e até o presente momento não foi pago nada. Os acordos são firmados, mas não são cumpridos? É isso que está ocorrendo. Houve também um acordo de descongelamento dos clientes que está congelado desde 2015 e até o presente momento, não tem feito descongelamento. Não tem sido pago um terço de férias, está tendo um tiro férias, não tem sido pago a insalubidade, como deve ser pago, está se pagando 10% em cima do vencimento pago e antes não era 20% e hoje está se pagando 10%. E havia também um compromisso do governo que fazia um projeto de lei regularizando essa situação com a insalubidade e até o presente momento não foi pago. Então, essas são algumas das questões que a gente está aqui fazendo essa possibilidade. E o símbolo do Sopão, por que do Sopão? É uma forma de solidariedade com o pessoal que ainda está passando necessidade, o que não tem recebido o seu gesto silêncio.